Onde está o açúcar? Onde está o açúcar? Onde está o açúcar? Não coloque muito. Não coloque muito. Não coloque muito. Estou tendo problemas com isto. Estou tendo problemas com isto. Estou tendo problemas com isto. Eu sei porquê. Eu sei porquê. Eu sei porquê. Você não fez corretamente. Você não o fez corretamente. Você não o fez corretamente. É um bom tutorial. É um bom tutorial. Vou te ensinar algo. Vou te ensinar algo. É assim que aprendo. É assim que aprendo. É assim que aprendo. Você vai melhorar. Você vai melhorar. Você vai melhorar. Ainda está chovendo? Ainda está chovendo? Ainda está chovendo? Onde está o cabo? Onde está o cabo? Onde está o cabo? Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo o que estou vendo? Você está vendo o que estou vendo? Eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço essa pessoa. Como você me conhece? Como você me conhece? Como você me conhece? É uma fantasia. É uma fantasia. É uma fantasia. É uma coincidência. É uma coincidência. É uma coincidência. Como estão as crianças? Como estão as crianças? Como estão as crianças? Quem fala inglês? Quem fala inglês? Quem fala inglês? Me sinto terrível. Me sinto terrível. Me sinto terrível. Você me faz rir. Você me faz rir. Você me faz rir. Você pode ficar na minha casa. Você pode ficar na minha casa. Você pode ficar na minha casa. Você pode ficar no meu quarto. 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 Você não percebeu? Aconteceu muito rápido. Aconteceu muito rápido. Aconteceu muito rápido. Nós estamos curtindo a tarde. Nós estamos curtindo a tarde. Nós estamos curtindo a tarde. Tem uma mesa livre? Tem uma mesa livre? Posso fazer uma consulta? Posso fazer uma consulta? Posso fazer uma consulta? Você cozinha bem. Você cozinha bem. Você cozinha bem. Tenho interesse. Tenho interesse. Tenho interesse. Você deveria fazê-lo. Você deveria fazê-lo. Você deveria fazê-lo. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Cuidado se machucar. Cuidado se machucar. Cuidado se machucar. O chão está molhado. Precisa de mais açúcar. Precisa de mais açúcar. Precisa de mais açúcar. Ajudou muito. Ajudou muito. Ajudou muito. É melhor que nada. É melhor que nada. É melhor que nada. Você tem um menu? Você tem um menu? Você tem um menu? Estou pronto para pedir. Estou pronto para pedir. Estou pronto para pedir. Quais bebidas você tem? Quais bebidas você tem? Quais bebidas você tem? Vai ser só isso. Vai ser só isso. Vai ser só isso. Todos me dizem isso. Todos me dizem isso. Todos me dizem isso. Eles têm um bom serviço. Eles têm um bom serviço. Eles têm um bom serviço. E norte ou sul? E norte ou sul? E norte ou sul? E leste ou oeste? E leste ou oeste? E leste ou oeste? Estou fazendo o meu projeto. Estou fazendo o meu projeto. Estou fazendo o meu projeto. Deputado? Quem vai falar? Quem vai falar? Quem vai falar? Quem está escutando? Quem está escutando? Quem está escutando? Eu gosto do frio. Eu gosto do frio. Eu gosto do frio. Eu gosto do calor. Eu gosto do calor. Eu gosto do calor. Você pode vir comigo? Você pode vir comigo? Você pode vir comigo? Podemos estacionar aqui? Podemos estacionar aqui? Podemos estacionar aqui? Eu vou caminhar lá. Eu vou caminhar lá. Eu vou caminhar lá. Você tem um microfone? Você tem um microfone? Você tem um microfone? Eu tenho um microfone. Eu tenho um microfone. Eu tenho um microfone. Onde estão as instruções? Onde estão as instruções? Onde estão as instruções? Como funciona? Como funciona? Como funciona? Quando expira? Quando expira? Quando expira? Nós precisamos de um novo. Nós precisamos de um novo. Nós precisamos de um novo. Está gostoso. Está gostoso. Está gostoso. Não está gostoso. Não está gostoso. Não está gostoso. O que tem na mesa? O que tem na mesa? O que tem na mesa? Eu não trouxe dinheiro. Você toca algum instrumento musical? Você toca algum instrumento musical? Você toca algum instrumento musical? O que tem nas suas mãos? O que tem nas suas mãos? O que tem nas suas mãos? É inútil. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É inútil. É inútil. É inútil. Isso vai ajudar muito. Isto vai ajudar muito. Isso vai ajudar muito. Escolhe este. Escolhe este. Escolhe este. Nós temos tudo o que precisamos. Nós temos tudo o que precisamos. Nós temos tudo o que precisamos. Tem molho? Tem molho. Tem molho? Vou para um museu. Vou para um museu. Vou para um museu. É muito fino. É muito fino. É muito fino. É muito grosso. É muito grosso. É muito grosso. Precisa de mais. Precisa de mais. Precisa de mais. Precisa de menos. Precisa de menos. Precisa de menos. Gostaria de arrumá-lo. Quero pintá-lo. Que horas você chegou? Que horas você chegou? Que horas você chegou? Desculpe por não ter respondido. Desculpe por não ter respondido. Desculpe por não ter respondido. Meu filho está doente. Meu filho está doente. Meu filho está doente. Onde está o remédio? Onde está o remédio? Onde está o remédio? Baixe as janelas. Baixe as janelas. Baixe as janelas. Tem mosquitos. Tem mosquitos. Tem mosquitos. Olhe para o espelho. Olhe para o espelho. Olhe para o espelho. Meu olho está coçando. Meu olho está coçando. Meu olho está coçando. Não o toque. Não o toque. Não o toque. Não o toque. Deixe-o. Deixe-o. Posso ir com você amanhã? Posso ir com você amanhã? Posso ir com você amanhã? Devo estar aqui. Deve estar aqui. Deve estar aqui. Onde estão as minhas causas? Onde estão as minhas causas? Onde estão as minhas causas? Vou estar na cozinha. Vou estar na cozinha. Vou estar na cozinha. Minha pele está coçando. Minha pele está coçando. Minha pele está coçando. Eu acho que alguma coisa me mordeu. Eu acho que alguma coisa me mordeu. Eu acho que alguma coisa me mordeu. Eu dei pra você. Eu dei pra você. Eu dei pra você. Não sei onde eu deixei. Não sei onde o deixei. Não sei onde o deixei. Onde estão as luvas? Onde estão as luvas? Onde estão as luvas? Você tem a bola? Você tem a bola? Você tem a bola? Vamos praticar inglês hoje. Vamos praticar inglês hoje. Vamos praticar inglês hoje. Me sinto seguro com o meu inglês. Me sinto seguro com o meu inglês. Me sinto seguro com o meu inglês. Eu pratico inglês na escola. Eu pratico inglês na escola. Eu pratico inglês na escola. Quando é o melhor momento? Quando é o melhor momento? Quando é o melhor momento? Quero comprar isso. Quero comprar isso. Quero comprar isso. Meus sapatos estão sujos. Meus sapatos estão sujos. Meus sapatos estão sujos. Como você abre uma conta? Como você abre uma conta? Como você abre uma conta? Isso não é justo. Isso não é justo. Isso não é justo. Devemos ir embora. Devemos ir embora. Devemos ir embora. Agora está funcionando. Agora está funcionando. Agora está funcionando. Talvez a próxima vez. Talvez a próxima vez. Talvez a próxima vez. Não tenho um plano. Não tenho um plano. Não tenho um plano. Isto é melhor. Isto é melhor. Isto é melhor. Estou começando um negócio. 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 Aonde vamos? Aonde vamos? Aonde vamos? Aonde vamos? Aonde vamos? Aonde vamos? Preciso passar na minha prova. 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 Seus planos para amanhã. Quais são seus planos para amanhã? Não tenho nada planejado. Não tenho nada planejado. Não tenho nada planejado. Não coloque isso aqui. Não coloque isso aqui. Não coloque isso aqui. Traga isso para mim. Traga isso para mim. Traga isso para mim. Tem muito lixo. 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 Eu vou vendê-la. Estou poupando dinheiro. Estou poupando dinheiro. Estou poupando dinheiro. Qual é a sua estratégia? Qual é a sua estratégia? É preciso ter disciplina. É preciso ter disciplina. Precisa de uma aplicação? Precisa de uma aplicação? Precisa de uma aplicação? Estou desqualificado. Estou desqualificado. Estou desqualificado. Nos vamos trabalhar em grupos. Nós vamos trabalhar em grupos. Estou desqualificado. Estou desqualificado. Estou desqualificado. Estou desqualificado. Estou desqualificado. Estou desqualificado. Todos estão vindo Todos estão vindo É um bom investimento É um bom investimento É um bom investimento Você deveria tentar Você deveria tentar Você deveria tentar Quem tem a vantagem? Quem tem a vantagem? Quem tem a vantagem? Você não está escutando Você não está escutando Você não está escutando Estou pensando em algo mais 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 Isto é muito popular Isto é muito popular Precisa mais Precisa mais Precisa mais Precisa mais Vou fazer uma lista Vou fazer uma lista Vou fazer uma lista Precisamos de mais pessoas Precisamos de mais pessoas Nós precisamos de mais pessoas. Quem é um bom candidato? Quem é um bom candidato? Quem é um bom candidato? Você vai votar? Você vai votar? Você vai votar? Eu vou votar. Eu vou votar. Eu vou votar. Eu vou votar. Qual é o requisito de idade? Qual é o requisito de idade? Qual é o requisito de idade? Não é real. Não é real. Não é real. Você acha que é verdade? Você acha que é verdade? Você acha que é verdade? Quem está chorando? Quem está chorando? Quem está chorando? Alguma coisa ruim aconteceu? Alguma coisa ruim aconteceu? Quem pintou isto? Quem pintou isto? Quem pintou isto? Preciso tempo para me preparar? Preciso tempo para me preparar. Preciso tempo para me preparar. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Não é minha culpa. Não é minha culpa. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Como posso começar? Como posso começar? Como posso começar? Você recebeu a minha mensagem? 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 Preciso mudar o meu telefone. Preciso mudar o meu telefone. Preciso mudar o meu telefone. Está no lixo. Está no lixo. Está no lixo. O seu olho está vermelho. O seu olho está vermelho. O seu olho está vermelho. Aqui tem um espelho. Aqui tem um espelho. Aqui tem um espelho. Lave as suas mãos. Lave as suas mãos. Lave as suas mãos. Onde está o sabonete? Onde está o sabonete? Onde está o sabonete? Tem um risco alto. Tem um risco alto. Tem um risco alto. É muito seguro. É muito seguro. É muito seguro. Não há nada do que se preocupar. Não há nada do que se preocupar. É um bom trabalho. É um bom trabalho. É um bom trabalho. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Vou compartilhar com você. Vou compartilhar com você. Vou compartilhar com você. Deve estar aqui. Deve estar aqui. Deve estar aqui. É aberto ao público. É aberto ao público. É aberto ao público. Precisamos pagar. Precisamos pagar. Precisamos pagar. Está quase completo. Está quase completo. Está quase completo. Tem algum problema? Tem algum problema? Tem algum problema? É uma boa causa. É uma boa causa. É uma boa causa. Pode confiar em mim. Pode confiar em mim. Pode confiar em mim. O que ocasionou isto? O que ocasionou isto? O que ocasionou isto? Me siga. Me siga. Me siga. Me siga. Eu sei o que estou fazendo. 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 É um dia típico. É um dia típico. É um dia típico. Não consigo dormir. Não consigo dormir. Não consigo dormir. Não devemos fazer nada. Não devemos fazer nada. O bolo está delicioso. O bolo está delicioso. O bolo está delicioso. Esta rua está bloqueada. Esta rua está bloqueada. Esta rua está bloqueada. Ele é um bom jogador Ele é um bom jogador Ele é um bom jogador Quais são as suas iniciais? Quais são as suas iniciais? Não é nada sério Não é nada sério Não é nada sério O que você vê? O que você vê? O que você vê? Isto é bom ou mal? Isto é bom ou mal? Preciso ir na embaixada Preciso ir na embaixada Você pode ler mais aqui Você pode ler mais aqui Você pode ler mais aqui Eles precisam de ajuda Eles precisam de ajuda Eles precisam de ajuda Meu carro precisa gasolina Meu carro precisa gasolina Meu carro precisa gasolina Quando vai se formar? Quando vai se formar? Quando vai se formar? Eu vou vê-lo de novo Eu vou vê-lo de novo Eu vou vê-lo de novo Está crescendo rápido 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 Quando você começou? 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 Vamos lá.